Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra trazer um recadinho pra vocês que gostam muito de futebol como eu, tá bom? E também que curte um videogame, um futebolzinho. Já pensou galera, vocês trazerem essa experiência, cara, dos dois mundos aí pra vida real? Então ó, galera, nesse aplicativo aqui, cara, tem muita opção, cara. Você pode montar um grupo, tá, opção pelada com seus amigos. Você marca uma nova pelada, tá aqui ó, pode ser avulso ou semanal. Galera, você também pode criar um perfil, cara, com seu nome e tal, informações sobre você, como que você joga e tal. Sua idade, peso, altura, sua disponibilidade pras partidas, cara. Tipo de campo que você gosta, seu site, salão, grama, areia, cara, é muito massa, cara. Também tem estatística que você pode fazer. Você tem a opção de colocar essas estatísticas, gol, assistência, né, defesas. Você também pode fazer o seu quadro aqui ó, geral, como se fosse um videogame, cara, as suas habilidades, ataque, defesa. E aí vai, cara, não é muito massa. Galera, esse aplicativo Apita é muito top, cara. Se você não conseguir montar o seu grupo de pelada aí com os amigos, tiver mais difícil aí, cara, e mesmo assim você queira jogar um futebol, é só você procurar dentro do aplicativo peladas próximas de você, entendeu? Partidas. E aí você entra em contato com o administrador da pelada lá e vai embora, cara. Pode ir lá jogar, vai ser top demais. Ó, vou deixar aqui o link na descrição, tá bom, pessoal? Então corre lá, baixa aí o aplicativo Apito, que é top demais. Vocês vão dar show aí. É nóis. Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha. Tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai estar fazendo um drible muito massa, cara. É um drible caneta. Ele é muito bom de fazer e muito fácil também. Você vai arrebentar aí na hora que você for fazer. Você vai ver. Então, bora pro vídeo lá. Rá! Rá! Galerinha, vamos lá pro seu passo, então, beleza? Ó, a gente vai fazer quatro passos pra você poder definir esse drible, ok? Primeiro passo é a penteada. Vai pentear com a perna direita ou com a perna esquerda. Então, vamos fazer primeiro com a perna direita, ó. Penteou com a direita, um. Segundo passo, perna esquerda passa por cima, certo? Então, vocês, primeiro e segundo passos, ó. Um, dois. Certo? Agora o terceiro. Na hora que depois que você dá o segundo aqui, ó, a bola vai passar, você vai pisar com o pé direito do lado da bola. Certo? Então, ó. Um, dois, três. A bola vai continuar seguindo, certo? E aí eu vou dar o quatro, cortando no sentido da perna do adversário. Então, ó. De novo. Um, dois, três, quatro, no sentido da perna do adversário. Tá certo? Vamos fazer mais rápido pra gente poder dar sequência. Ó. Então, tá indo. Você faz um, dois, três. Cortou. Ok? Galera, com a esquerda é a mesma coisa. Então, eu vou pentear a bola com a esquerda e vou cruzar com a direita, ó. Um, dois. Certo? Mesma coisa, ó. Aí eu faço um, dois. Aí, o que que acontece? Agora a esquerda é que vai pisar do lado da bola na hora que você for fazer o terceiro passo. Então, ó. Um, dois, três. Certo? E depois o corte. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Certo? Então, seria isso. Então, galera, vamos fazer rapidão pra vocês verem, ó. E aí dá o corte e vai embora. Certo? A gente vai tá fazendo alguns exemplos pra vocês verem aqui. Acompanha até o final aí pra vocês verem. É nóis! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.